Aham, ainda limpa a sua barra com a Ritinha também? Fechado. Ah, e o meu nome é Valesco, o apelido é que é a Ritada. A Ritada! A Ritada! A Ritada! A Ritada! A Ritada! A Ritada! Eu não sabia se ficava com você, com o Boca e com a Ritinha, você nos três! Aí deu o Boca! Ai, dei! Ó, deu! Vai ser malvado demais comigo, viu? Vai ser bonitão demais! Ah, parece aquele galã na novela, sabe? A Ritada! O Ritada! A Ritada! Vai lá! Meu Deus! Eu vou...